Carl Imagina se o Carl é o dublador do céu ai ó Puaaa Mind blowing Mentira eu esqueci que o Carl é o freezer Não moleque ó a gnoma acabou de fazer o trabalho dele E ai Fabricio Salve Obrigado por seguir o canal mais uma vez Ai o pirralho ta vivo vei Você começou uma guerra civil pirralho Você começou a guerra civil Ah tem um passarinho aqui o passarinho roubou Carl A girafa ta aqui ainda como sempre Prioridades tocar piano Vamos lá vai ter o efeito que teve da outra vez As cortinas já estão abertas Cadê a pintura que você fez Marcos A pintura que você fez O retrato perfeito Pra você se lembrar de quem você era Que você não tinha uma vida merda Com o freezer Não era uma vida merda Goku tava bem vivendo com o freezer cara Essa porta não abre Não era tão ruim velho Não era tão ruim velho Ah por causa do filho Do freezer Deu ruim Ah meu deus Eu preciso ver o Carl O Carl não pode receber ninguém Você precisa sair Por favor Eu preciso vê-lo Ele tá fraco Eu não sei se ele vai poder falar com você Ah Ih rapaz Frieza não Carl Não Marcos Ei Estava esperando você Eu senti tanto sua falta Carl Não sabe quanto eu senti sua falta O que houve Marcos Eu tô perdido Tô completamente perdido Eu tô perdido Nosso mundo tá desmoronando em mim Eu tento fazer a coisa certa Procuro respostas E acabo matando pessoas Em vez disso Eu só encontro mais dúvida E incerteza O medo é que rege o mundo Marcos Medo dos outros Medo do futuro É como eu Velho demais Chegou a hora de acabar Mas o que eu vou fazer Carl eles matam meu povo Eu não quero Responder violência com violência Mas me fala Que escolha eles me dão Estar vivo é fazer escolhas Entre amor e ódio Entre Oferecer mão amiga Ou usá-la pra ferir Eu não tenho Respostas fáceis Marcos Você tem que aceitar o mundo Como ele é Ou Lutar Para mudá-lo Ih rapaz Frieza tá me dando dicas erradas Frieza tá me dando uns conselhos meio errados Você é meu filho Marcos Nosso sangue não é da mesma cor Mas sei que há parte de mim em você Quando o mundo sucumbir às trevas Ih rapaz tá falando que nem o Frieza agora Todos os homens terão a coragem de salvá-lo Você é um desses homens Enfrente o abismo Mas não o deixe consumir você É rapaz É rapaz É rapaz É rapaz É rapaz É rapaz Onde é que eu tô? Rapaz Eu vou decidir o destino do Conor Rapaz Será minha É A gente está em um julgamento aqui. A gente está em um julgamento aqui, moleque. Ih, rapaz. Chubatato, obrigado por seguir o canal. Seja bem-vindo. Ih, rapaz. Você ia morrer, cara. Você ia morrer. Bem, eles já construíram cinco campos só na área de Detroit. Estão construindo campos pelo país. Eles estão organizando nossa destruição. Estão se preparando para um genocídio. O povo está contando com você. Você é o único que pode nos liderar. Sei. Põe pressão nos meus ombros mesmo. Vai, joga mais. Onde quer que precise ir. Joga mais. Nós vamos seguir. É, garoto. Gnome, eu acho... Eu não tentei ainda, mas eu acho que em alguns jogos ainda vou ter dificuldade. Em transmitir... Enquanto joga ao mesmo tempo. É minha culpa. Os humanos conseguiram localizar Jericho. Fui estúpido. Eu devia saber que estavam me usando. Sinto muito, Marcos. Vou entender se decidir não confiar em mim. Ah, eu não vou ser impiedoso, não. Eu consegui trazer o Connor para o meu lado, velho. Você é um de nós agora. Seu lugar é com o seu povo. Existem milhares de androides na Cyber Life sendo montados. Se conseguirmos despertá-los, podem se juntar a nós e virar a disputa de poder. Você quer se infiltrar na Torre Cyber Life? Connor, isso é suicídio. Confiam em mim. Vão me deixar entrar. Se alguém tem chance de se infiltrar na Cyber Life, sou eu. Se for até lá, eles vão matar você. Tem alta probabilidade. Olha o jogo virando aí, moleque. Mas estatisticamente falando, sempre tem chance de encontrar eventos improváveis. Olha o jogo virando aí, moleque. O maior problema que me impede de transmitir jogos de computador é a placa de vídeo que tem pouca memória. processador e a memória, né? Elas são boas. Vão melhorar o desempenho dos jogos de PC, mas... Ainda é um pouquinho difícil. Aí é o cara que me odeia aí, ó. Eu já ouvi isso antes, Marcos. Ela me deu a própria vida. Não havia nada que pudesse fazer. Agora vamos garantir que ela não morreu, hein, Val? Isso aí, Vedita. Morreria se não fosse você. Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre. Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei... Que estamos lutando pela mesma coisa. Seja o que decidir... Estou com você, Marcos. O que é que a gente decidiu mesmo? A gente vai invadir a torre, não é? A gente vai invadir a torre. Pra onde eu tenho que subir mesmo? Ali? Ok. Medita finalmente olhou bem. É isso aí, moleque. Vamos invadir a torre. Faça passeata pacífica até os acampamentos para pressionar o governo. Não vai funcionar. Inicie um ataque contra os acampamentos para libertar os androides. A gente já tá com... Véi, a opinião pública tá com ódio da gente. Não vai adiantar nada a gente fazer a manifestação pacífica. A gente tentou fazer manifestações pacíficas da outra vez e sempre acabei matando a galera. Então, véi, vamos... Vamos full guerra civil agora, moleque. Mas se eles querem guerra... É o que terão. Nós vamos lutar para ser livres e nós vamos vencer ou morrer. Estão prontos para vir comigo? Aê! O Paul não vai conseguir trazer uma galera para o nosso lado. Marcos! 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 Marcos!